Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um bate-papo de Direito Processual Civil. E nesse vídeo eu vou falar com você sobre embargos de divergência. Para a gente falar de embargos de divergência, a gente primeiro precisa entender a respeito dos recursos. Aquela divisão que você consegue verificar lá naquele vídeo que fala da teoria geral dos recursos em recursos ordinários e recursos extraordinários. Uma coisa que eu já falei bastante, você consegue identificar isso em outros vídeos aqui no canal. Os recursos ordinários, eles servem para discutir fatos e discutir fundamentos jurídicos. E eles servem para corrigir eventual injustiça da decisão. Quer dizer, se a pessoa entende que a análise das provas naquele processo não foi a melhor, se a pessoa entende que o julgamento naquele caso não foi o melhor, a pessoa pode manejar esse recurso para fins de obter a reforma do julgado. É diferente dos recursos extraordinários. Os recursos extraordinários, eles não servem para resolver o problema da parte. É claro, eles vão resolver o problema da parte também. O advogado acaba recorrendo por conta disso, buscando essa solução para o cliente. Porém, não é a finalidade princípua do instituto jurídico. Os recursos extraordinários, eles têm por finalidade corrigir erro de interpretação do texto normativo por parte dos órgãos jurisdicionais. E a gente já viu isso, a gente já viu o recurso especial e o recurso extraordinário em sentido estrito. Esses dois recursos que são espécies do gênero recursos extraordinários. E nós vamos ver agora um outro recurso que se presta a essa finalidade, que é o recurso de embargos de divergência. A primeira coisa que você tem que entender é que o recurso de embargos de divergência, ele só existe em sede de recurso especial e recurso extraordinário. Você não tem, por exemplo, embargos de divergência na apelação. Você não tem embargos de divergência no agravo de instrumento. Não, não. Os embargos de divergência, eles existem somente no âmbito do recurso especial e do recurso extraordinário. Claro que eu estou falando isso em sede de justiça comum. Não estou discutindo aqui com você justiças especializadas, militar, eleitoral ou trabalhista. Até porque não é esse o foco do nosso estudo. Na justiça comum, o recurso de embargos de divergência, ele serve para corrigir erro interno do próprio tribunal. Você sabe, o STF tem duas turmas, primeira turma e segunda turma, e o STJ tem seis turmas. Primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão. Cada sessão com duas turmas. Entre esses órgãos jurisdicionais internos ao tribunal, não pode haver divergência. Então, se você tiver divergência entre um posicionamento de um órgão fracionário ou do próprio plenário e outro órgão fracionário, o recurso cabível para sanar essa divergência e para que se chegue ao posicionamento do tribunal a respeito daquele tema, é o recurso de embargos de divergência. Por isso que eu coloco aí para você, no primeiro item, a ideia central do Instituto. E a ideia central do Instituto, perceba, a gente já coloca aí, acaba até sendo uma redundância, mas é interessante para ficar bastante claro. Embargos de divergência em recurso extraordinário e recurso especial. A ideia central, então, é essa que eu falei para você, de sanar discussão interna no âmbito do tribunal. Pega o seu Código de Processo Civil, abre o seu Código de Processo Civil, eu estou com o meu aberto aqui, no artigo 1043. Na verdade, o recurso de embargos de divergência, ele tem um tratamento bastante pequeno pelo Código de Processo Civil, justamente porque o CPC delega ao regimento interno de cada um desses dois tribunais o processamento deste recurso, ok? O CPC vai falar do cabimento de cada um desses recursos. Vamos lá, 1043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que? Então, o acórdão proferido por uma turma do STF ou uma turma do STJ. Em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. Note qualquer outro órgão, ou seja, pode ser de outra turma ou pode ser até do plenário, no caso do Supremo, ou órgão especial, no caso do STJ. Sendo os acórdãos embargado e paradigma de mérito. Então, você precisa ter esses acórdãos julgado o mérito do recurso. Inciso 3. Em recurso extraordinário ou recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Você já sabe que é uma característica, tanto do recurso especial como do recurso extraordinário em sentido estrito, a possibilidade de que o tribunal não conheça do recurso, porém se manifeste a respeito da questão de mérito discutida naquele recurso. Então, aqui, como a ideia do Instituto é maximizar a prestação jurisdicional, maximizar a possibilidade de que o tribunal diga a respeito da interpretação do texto normativo, a lei admite que mesmo não havendo o conhecimento do recurso, é possível sim, desde que o recurso tenha, que o tribunal tenha se manifestado sobre a questão controvertida, mesmo que não tenha conhecido o recurso, é possível que haja o recurso de embargos de divergência. Vamos voltar, então, lá para a ideia central que a gente está discutindo. Então, perceba que nós estamos falando muito aí do cabimento do recurso de embargos de divergência. Então, olha lá, entre órgãos do tribunal, entre órgãos do mesmo tribunal. Quando fala de um outro órgão, significa, então, que você não poderia entrar com recurso de embargos de divergência contra um acórdão que prejudicou o seu cliente, sendo que você encontrou outro acórdão do mesmo órgão fracionário, por exemplo, da mesma turma, julgando em sentido diverso. Essa é a ideia de que o julgamento do seu caso divirja do julgamento proferido por outro órgão. Mas pensa comigo, a turma tem cinco ministros, tanto no STJ como no STF. Se você teve, nesta turma, três ministros que foram alterados, você praticamente tem uma outra turma, porque se tem cinco e três não são mais os mesmos, você tem decisão, você tem componentes suficientes para alterar a interpretação, ainda que no âmbito da mesma turma. E é por esse motivo que, se for, se houver dentro daquele órgão, dentro daquela turma, alteração de mais da metade dos membros, é possível, sim, você ter a interposição do recurso de embargos e divergência contratendo, como acórdão paradigma, um acórdão do mesmo órgão fracionário. É isso que estabelece o parágrafo terceiro do artigo que a gente está lendo, que é o 1.043 do CPC. Eu vou ler para você. Cabem embargos e divergência, quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade dos seus membros. Lembra, quantos membros tem uma turma? Cinco. Se você tiver dois ministros que foram alterados, você não chegou à metade. Você tem que ter trocado três ministros na turma para poder manejar embargos de divergência, usando como acórdão paradigma um outro acórdão desta mesma turma. Vamos continuar aí no nosso roteirinho. É possível, sim, discutir tanto direito material como direito processual. O que importa é que o acórdão tenha analisado o mérito do recurso, mas o mérito do recurso pode ter sido uma discussão tanto de direito material como de direito processual. É por isso que você tem que tomar muito cuidado com a redação. Vou voltar lá com você na redação do artigo 1043, inciso 1. Em recurso extraordinário é o recurso especial divergido do julgamento de outro órgão, do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado e paradigma de mérito. O que significa os acórdãos embargado e paradigma de mérito? Que eles tiveram o seu mérito julgado. Que esses acórdãos não tenham sido acórdãos de negar conhecimento ao recurso interposto. É isso que significa a redação da lei. E não que é impossível, que é incabível o recurso quando a discussão de mérito foi direito processual. Porque o mérito do recurso é aquilo que você discute no recurso. O mérito do recurso pode ter sido perfeitamente uma questão de direito processual. Então, cabe sim, como você está vendo aí, tanto de direito material como de direito processual. Uma outra coisa interessante também é que esses tribunais, você sabe disso, você já estudou isso lá na teoria geral do processo, quando você estudou competência. Você sabe que esses tribunais, eles têm a competência originária e têm a competência recursal. Competência originária do Supremo Tribunal Federal no inciso 1 do artigo 102 da Constituição. Competência originária do Superior Tribunal de Justiça no inciso 1 do artigo 105 da Constituição. Então, eles julgam processos e também julgam recursos. O código estabelece a possibilidade de embargos e divergência, sendo que um dos acórdãos, aquele contra o qual você está embargando, ou seja, o acórdão embargado, seja, por exemplo, de um recurso extraordinário, e o acórdão paradigma, aquele que você está usando como padrão de confronto, pode ter sido proferido numa ação de competência originária do tribunal. É isso que a gente está vendo aí. Cabe confronto, cabe você usar acórdão que julgou recurso versus acórdão que julgou a ação. O acórdão julga a ação nas hipóteses de competência originária do tribunal. E aí é importante também que a divergência seja atual. Obviamente, a ideia do recurso, como eu estou falando para você desde o começo do vídeo, é sanar divergência jurisprudencial. Se você não tem mais divergência, não cabe recurso de embargos e divergência. E quando você não tem mais divergência? Quando o tribunal já se posicionou a respeito da controvérsia. É por esse motivo que você tem aí a súmula 168 do STJ. Não cabem embargos e divergência quando a jurisprudência se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. Então, se você tem uma jurisprudência já formada dando apoio àquele acórdão contra o qual você está recorrendo, não faz sentido, você não pode mais embargar de divergência. Porque aí você efetivamente não tem mais a divergência. Uma outra característica desse recurso também é a possibilidade de confronto de acórdão preferido em agravo interno. Note, agravo interno. E aqui a súmula 316 do STJ fala agravo regimental. E aí eu te lembro que o agravo interno hoje, previsto lá no artigo 1021 do CPC, é o recurso que outrora foi chamado de agravo regimental, justamente porque não estava previsto em lei e era previsto somente no regimento interno de alguns tribunais. Atualmente, esse recurso, que antigamente não estava previsto em lei, agora está previsto. Toda superada, toda aquela discussão a respeito da legalidade, da taxatividade, do rol dos recursos existentes. É por isso que a súmula fala em agravo regimental. Onde se fala em agravo regimental, leia-se agravo interno. Então, não há problema que um recurso proferido no agravo interno, obviamente, agravo interno em recurso extraordinário ou agravo interno em recurso especial, claro, porque os embargos de divergência só cabem no âmbito desses dois tribunais, aqui para a nossa justiça comum, não há problema que seja objeto de embargos e divergência, como estabelece aí a súmula 316 do STJ. Cabem embargos e divergência contra acórdão que em agravo regimental, ou seja, em agravo interno, decide recurso especial, ok? Código interessante também é o que está estabelecido pelo artigo 1044 do Código de Processo Civil, se bem que por uma questão de princípio do contraditório e do próprio direito de ação, não seria diferente. Diz o artigo 1044 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º, A Interposição dos Embargos de Divergência no STJ interrompe o prazo para a Interposição de Recurso Extraordinário por qualquer das partes. Note que o dispositivo apenas fala no caso do STJ, porque quando você tem o julgamento de um recurso especial, e você é intimado, intimada do julgamento do recurso especial, pode ser que você ainda vá interpor recurso extraordinário contra essa decisão do STJ. Porém, se você utilizar o recurso de Embargos de Divergência, é claro que até você manejar esse recurso, até haver o contraditório ele ser julgado, já passou há muito tempo o prazo para o recurso extraordinário. É por isso que a lei fala que no âmbito do STJ, a Interposição de Embargos de Divergência, ou oposição de Embargos de Divergência, como dizem alguns, paralisa, zera o contador, que volta a correr quando a parte for intimada do julgamento do recurso de Embargos de Divergência. É o que estabelece o parágrafo 1º do artigo 1044. E aí, vamos lá para a lousa, que eu quero trabalhar com você uma outra situação que é semelhante àquela situação que acontece lá no recurso de Embargos de Declaração. Então, imagina essa seguinte situação. Você está lá no STJ com um recurso especial. Foi proferido o acórdão no STJ. Contra esse acórdão, a parte contrária entrou com recurso extraordinário, direcionado, então, ao Supremo Tribunal Federal. Só que, enquanto a outra parte entrou com recurso extraordinário, você entrou com Embargos de Divergência. Ao julgar o recurso de Embargos de Divergência, houve a alteração deste acórdão aqui. Esse acórdão foi alterado, de forma que as razões expendidas aqui nesse recurso extraordinário estão em desacordo com a redação final deste acórdão. Obviamente, então, depois do julgamento destes Embargos de Divergência, esse recurso extraordinário poderá ser alterado, inclusive, até por força do princípio do contraditório, do princípio da ampla defesa. É o que estabelece o parágrafo 2º do artigo 1044. Diz lá, se os Embargos de Divergência forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte antes da publicação será processado e julgado independentemente de ratificação. Por óbvio, se houve a alteração do acórdão do STJ por conta do recurso de Embargos de Divergência, eventual recurso extraordinário que tenha sido interposto pela parte contrária poderá, por óbvio, ser alterado naquilo que houve a alteração do acórdão do STJ. Uma questão bastante simples, é um recurso de dinâmica muito simples, até porque, se você está chegando até aqui, você já estudou lá, recurso especial, recurso extraordinário, com todas as peculiaridades. A única coisa que você tem que lembrar, este recurso de Embargos de Divergência, ele é cabível no STJ e no STF, e a finalidade dele é padronizar a interpretação interna corpores, dentro do âmbito do próprio tribunal. Ok? É isso aí. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.